Então vamos ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel chega agora com as informações do setor policial. É hora da gente saber agora as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Olha, Ana, aproveitando o gancho aí que você disse, né, sobre as eleições, que está bem morna, né, do lado de fora, na forma física, porque pega fogo realmente é na internet, né, nas redes sociais. Pois é, e aproveitando isso aí, o golpe tá aí, viu, Ana? Novamente, os estelionatários vêm aproveitando aí dessa ferramenta, né, pra cometer crimes cibernéticos. Ontem, por volta das 11h30 da manhã, uma mulher aí de 37 anos acessou uma rede social de um restaurante famoso aqui em Três Lagoas e acabou aí participando de um sorteio. Acontece que esse perfil nessa rede social era falso. Assim que ela publicou ali que queria participar dessa promoção, esses criminosos enviaram pra ela aí uma mensagem no WhatsApp, dizendo que precisava de algumas informações para que ela concorresse a esse jantar. Ela acabou clicando no link e informando aí todos os dados delas. Assim que ela passou as informações, por volta de 10 minutos após isso aí, uma amiga dela mandou mensagem no WhatsApp, dizendo que o perfil dela havia sido hackeado e os criminosos começaram a cometer outros crimes, utilizando aí o perfil dessa mulher. Então, todo cuidado aí ao acessar essas redes sociais. Ontem, por volta das 17h05min, um homem de 42 anos invadiu o posto de saúde lá do bairro Jupiá, totalmente transtornado, batendo nas portas, gritando aí com as enfermeiras que trabalhavam nesse posto de saúde, xingando. Realmente, realmente, ele estava ali totalmente alterado, um grupamento, uma equipe da polícia militar do 2º Batalhão foi acionada aí pra tentar conter este homem. Inclusive, ele havia sido envolvido aí em uma briga recentemente, onde teria aí dado golpes de facão em outro cidadão. Foi preciso utilizar a força, né, para conter este homem e foi encaminhado para a DEPAC. Lembrando que, nesta semana, este é o segundo caso aí de pessoas alteradas e transtornadas aí que cometem aí bafafá dentro do posto de saúde aqui em Três Lagoas. E, ô Ana, o pessoal precisa ter um pouco mais de calma porque realmente está difícil. Olha só, Ana, e uma mulher de 70 anos foi vítima aí de estelionatário por volta do meio-dia. Um homem ligou. Ontem até comentei, né, de um golpe de uma senhora de 84 anos, né? Pois é, aconteceu de novo. Só que, dessa vez, a vítima era uma mulher de 70 anos. Mesmo os modos operantes. O estelionatário liga pra essa mulher se passando por filho, pedindo a transferência aí de um valor. Essa mulher não quis nem perguntar o que estava acontecendo. Acabou transferindo aí o valor de R$ 2.720,00 pra esse cidadão, acreditando que era o filho dela. Quando ela fez a transferência, né, pelo Pix, aí ela viu o nome do depositário lá, do favorecido. Não era o nome do filho dela. Aí ela caiu em si, que tinha sido vítima de um golpe pelo estelionatário. Então, cuidado, gente. A gente sempre tá alertando as pessoas. Quando recebe ligação de número estranho, pede falando que é filho, que é filha, desconfia, desliga o telefone, desliga a chamada. Liga realmente para o filho ou para a filha pra saber o que está acontecendo. Não vá no calor da emoção que você pode ser vítima aí de estelionato. E para fechar aí o setor policial nessas últimas 24 horas, ontem a Polícia Rodoviária Federal, inclusive temos imagens aí dessa apreensão, cento, desculpa, 75 quilos de cocaína e uma pistola de 105 munições foram apreendidos aí pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as informações, os policiais realizavam fiscalização na BR-262 quando abordaram a picape e aí o motorista acabou ficando nervoso, levantando suspeita e os policiais então resolveram fazer aí uma minuciosa busca dentro do carro onde encontraram toda essa droga, 75 quilos de cocaína, é muito dinheiro e ele acabou confessando para os policiais que pelo serviço, né, ele levaria essa droga junto com a arma e as munições para o interior de Minas Gerais e por este serviço receberia aí mil reais. Bom, ele foi preso em flagrante, o carro apreendido, a droga também encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Ana, foram essas ocorrências nas últimas 24 horas, mais informações sobre o setor policial em nosso portal rcn67.com.br e também dentro do programa Pulseira de Prata que é exibido no TVC Agora que começa às 10 horas e 45 minutos. Daqui a pouco eu volto, mas não com informação policial não, viu Ana? Volto com oportunidades de emprego. É sexta-feira, mas sempre dá tempo aí de começar a próxima semana, quem sabe, empregado. Volto com você. e aí e aí Tchau.